Olá, rapaziada, sejam bem-vindos ao canal João Jesus Colheiro. Bem cedão, o pai tá dormindo ainda, com a cama nas costas ainda, mas bora que vamos. Hoje eu tô puxando o Menino Prodígio, né? Não vou nem falar muito alto, senão ele vai começar a cantar aqui, que ele é safado, ele é safado. Mesma mexidinha que eu fiz, que ele deu 160 no meio da semana, né? Representou legal. E vou tá puxando também, galera, o Tô Doido. É, rapaziada, a camisa dele aí, ó. Camisa do doido aí, ó. Hoje eu vou tá dando a primeira ponteada no Coleiro Tô Doido, não pretendo deixar ele até a final. Coleiro, rapaziada, é o seguinte, é igual jogador de futebol, sempre falo isso porque é verdade. É só você analisar os fatos dos acontecimentos, de quando um Coleiro vem de muda, um jogador vem de lesão, né? É a mesma coisa, rapaziada. Se um jogador vem de lesão, ele não vai ser colocado logo no primeiro tempo. O cara vai deixar pra colocar ele no segundo tempo, faltando 20 minutinhos pra acabar. Ou então depois vai botar no primeiro tempo e vai tirar no segundo, entendeu? É assim que funciona, aos poucos. Não vai botar logo num jogo grande, entendeu? Aos pouquinhos ele vai recondicionando-se, recondicionando-se fisicamente, né? Voltando à forma física. Tempo de bola, né? Tudo isso aí faz diferença. Então, um passarinho, quando ele vem de muda, é a mesmíssima coisa, rapaziada. Você primeiro dá uma ponteada, bota ele na roda, leva ele num torneio tranquilo. Apesar que hoje o torneio lá de Maricá é um torneio que costuma ser pesado, mas é um torneio bom, né? É uma ponteadazinha, não pretendo deixar ele até a final. Se eu deixar ele até a final, é porque ele tá fazendo um torneio assim, meu irmão, descomunal. Porque como ele é uma ave diferente, um colheiro diferenciado, pode até ser que ele logo na primeira puxada após muda, ele, meu irmão, desenvolva de uma forma diferente, né? Um romário, vamos botar assim, um romário da vida que volta de lesão, já volta fazendo dois, três gols, um exemplo assim, entendeu? Então, assim, não pretendo deixar, mas se ele tiver, porra, fazendo um torneio, por exemplo, parei na frente da gaola dele, tá passando trinta cantos no minuto, pô. Não tem como eu não deixar, entendeu? Porque isso não vai matar ele, entendeu? Eu deixar ele cantar até a final ou tirar ele com uma hora de volta não vai matar ele, entendeu? E agosto é logo ali, filho. Hoje é dia 10 ou dia 11, sei lá. Entendeu? Final do mês agora tem um torneio top, que é o torneio do meu parceiro Felipe, criatório aspirante. Vai ser um torneio festivo com várias premiações aí lá na Macap. Final do mês, convido a todos até pra participar desse evento aí, que vai ser, porra, top demais. E, meu irmão, ali é o pontapé inicial ali da temporada, entendeu? Depois daquele torneio ali vai ser só estadual, nacional, festivo, interestadual, Copa do Brasil. Vai vir tudo de um a ver só, filho. Então, vamos se preparar. Os colheiros que vêm mais cedo já começam já com uma vantagem, né? E é isso aí, rapaziada. Bora que vamos. E é isso aí, rapaziada. Ô, filhote do meu sonho. Vamos, garoto. E, moleque. Vamos, moleque. Tá dando uma bobeirinha ainda. Ih, garoto. E, moleque. Super. Primeira puxadinha aí, pô, é, muda aí. Ponteadinha de leque. Garoto. Um pico, filho. Vamos, moleque. Vamos, moleque. Isso aí, porra. Vamos, dois. Vamos, dois. Garoto. Vamos, dois. Moleque. Cheiro, cara. Cheiro de maçã. Você vai ter o pé, né? Colheram faixa de ouro, cantando muito também. Vocês vão ter o pé pra casa. Ó, menino aí, ó. Menino prodigia aí. Você vai dar pra falar, hein? Ó. Já ficou ainda os quatro minutos sem cantar ainda, hein? Comendo. Dei mole. Vamos, menino. Ih, garoto. E moleque? Vão, menino. E garoto? Vão, menino. E filho? E filho? Vão, menininho. Vão, menininho. Vão, menininho e papai. Vão, filho. Vão, rapaz. E porra? Tô cantando até uma paleta. E moleque? E, 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 e. Vão, moleque. Se não der bobeira, vai dar duzentos também, filho. E garoto? Rapaziada, marcando lá, ó. Fala, tropa do JJ. Tamo ali juntão já subindo a favelinha aqui. Rapaziada, só tem uma coisa pra dizer. O pai tá maluco. O pai tá doido. Rapaziada, tudo falando aqui no Instagram. Mandando mensagem, ligando. Meu irmão, tu é louco. Tu é uma lenda. Mano, é lenda, rapaz. A gente aqui é... É doido pro coleiro, filho. A gente aqui é... É doido, é doido, é doido. Tá vendo a confirmação aí, ó? Rapaziada, tô feliz pra caramba. Vamos falar um pouquinho do torneio aí. Como é que foi esse torneio. Né? É... Cara, vamos lá. Deve ver eu tô doido, né? Primeiro puxadinha, pós-muda. A intenção era... Depois de uma horinha de torneio, uma hora e meia, tirar ele. Tirar bem, por cima, cantando bem. Né? Porém, rapaziada, lá mesmo. Maxi. Um abraço aí, irmão. Um dos caras que me incentivou a entrar pro hobby aí. Um parceiro Maxi. Saudade do amigo aí. Fazia tempo que eu não via ele no torneio. Tava com o filhotinho top lá. O Maxi falou... João, filhão, o passarinho tá cantando demais, filhão. Pegou pra marcar, sabe quantos cantos que ele passou no minuto? Trinta e três cantos no minuto. O passarinho tava cantando demais. Marcou dez minutos do colheiro. Cento e setenta e oito cantos. Dez minutos. Tava cantando muito. Porém, o doido ainda não tava nem pegando fêmea ainda, rapaziada. O passarinho não tá nem ninhando. Não tá nem... Assim, não tá ainda no ponto dele. Tá longe de tá pronto e tal. Só que aquele negócio, né? Tava cantando demais. E como eu falei no início do vídeo aí, de manhã cedo, eu falei... Se ele tiver cantando muito, eu vou deixar. E ele, tipo assim, ele tava coçando. Tava coçando bastante até. Aí eu comia e tal. Daqui a pouco eu começava alucinado, coisa de doido mesmo. Daqui a pouco dava uma pegadinha, dava uma brigada com o olho do lado. Daqui a pouco voltava de novo, né? Então, assim, não tava alucinado o tempo inteiro, roda toda, igual maluco, não. Não, tava dando uns cantos e depois começava com o maluco. Eu falei, porra, vou tirar. Aí depois chegou mais dois amigos lá. Meu irmão colheu, tá cantando muito, não sei o quê. Deixa, deixa, deixa. Falei, ah, então deixa essa porra, então. Aí deixei, rapaziada. Deixei, começou a marcação. Ele tava bem concentradinho, cantando muito. Daqui a pouco, do nada, do nada, ele se perdeu. Foi pra comida. Rapaziada, rapaz, deixa eu falar com a... Meu irmão, o que que você fez aí? Trabalhar. Caralho, gostei. Mas é evento na empresa. Tô gravando aqui, ó. Você tá famosa o Brasil inteiro agora aqui, ó. Agora eu tenho pro evento. Valeu, valeu. Ai, papai. Rapaziada, o que que acontece? Aí, rapaz, o colheu tava cantando pra caramba. Do nada, ele... Ele... Foi comer. Foi comer, ficou ali comendo, comendo, comendo. Aí começou a dar uma brigadinha com o outro. Ou seja, perdeu bastante tempo. Meu irmão, quando ele voltou, passeio. É aquela sequência de 30 por minuto, 20 e pouco por minuto. É coisa de maluco mesmo. É coisa de doido mesmo. Do nada, ele recuperou. E o colheu do lado tava cantando bem também. O colheu do lado muito rápido também. Tava bem na frente dele. Ainda recuperou o colheu ainda. Mas não deu. O colheu deu 220. Ele deu 202. Mas, pô, eu fiquei maluco. Felizaço, né? E depois... Teve a... A marcação do Menino Prodígio, filho. Agora vamos chegar no garoto. O doido me deixou feliz demais, mano. Feliz demais mesmo. Muita gente falando. Muita gente não. Um ou outro... É... É aquele negócio, rapaziada. Cês acham que todo mundo gosta do Neymar? Cês acham que todo mundo gostava de Jesus? Quando Jesus veio pra terra pra salvar a gente. E livrar a gente de todo mal. E dar o livre-arbítrio. Não. A gente sabe que não. A gente conhece a história. Então, assim, se nem Jesus agradou o touro, quem dirá eu? Um mero mortal. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Sempre tem um ou outro pra falar besteiro. E um ou outro falou que, de repente, o passarinho não ia cantar comigo. Ah, tem que ver se vai cantar com ele, né? O passarinho não cantou com fulano de tal. O passarinho é meio maluco e tal, com não sei o quê. Agora é responsabilidade. Tá com o passarinho fenômeno. Agora é responsabilidade. É responsabilidade de quê, fi? Responsabilidade de quê? Graças a meu bom Deus, toda semana eu tô trazendo um troféu pra casa. Se não cantar, não cantou, pô. Igual vários outros aí, não cantou com várias pessoas. Isso aí é normal. Mas graças a Deus, cantou. E quem falou, teve que engolir a seco. Então, sobre o filhotinho aí, rapaz. É, pra não ficar muito longo o vídeo. Filhotinho fenômeno. Fenômeno. Não é à toa que várias pessoas no Instagram, várias pessoas no WhatsApp, os amigos da própria equipe chefão aqui, querendo pegar, querendo, botando oferta, oferta isso aqui. Eu falei, não, mano, não tem nem preço. Não tem. Gostei do passarinho, quero ficar com o passarinho. E lembra, que lá atrás eu falei pra vocês, eu tô com o filhotinho aqui, passarinho criado na paleta, o amigo criou na paleta o passarinho desde bebezinho, mandou um videozinho pra mim, João, esse aqui é pra você. Falei, pô, mano, agora não tem como trazer pra cá, pra casa. Deixa o passarinho ficar pelo menos pretinho, podendo levar pra roda, que senão vai atrapalhar os meus aqui, filhote pia muito e tal. Não adianta ficar com o filhotinho sem eu poder puxar. Falei, não, beleza. Quando virou, pedi pra ele levar, mano, já pode levar pra roda? Pode. Então leva lá pra me dar uma olhada no passarinho. Levou, gostei do passarinho, fui lá buscar, mostrei buscando, fui lá na casa do garoto, mostrei em vídeo aqui no YouTube, toda a evoluçãozinha dele. 70, 90 cantos, 100 e pouquinho, 100 e pouquinho, 100 e pouquinho, aí 162 e hoje 215, mostrei tudo. O mais maneiro é eu ter mostrado tudo, que eu mostro na prática, eu mostro fazendo, eu mostro na roda, cantando, atuando, marcação, eu mostro tudo. Comigo aqui não tem história, entendeu? Aqui o papo é reto. Então assim, rapaziada, o passarinho já tinha falado que ele ia bater em cima de 200, eu falei lá atrás, falei, olha, tô com o passarinho, que quem tiver paciência pra esperar, vai dar o que falar, é um fenômeno. O pai tem olho, o pai tem olho pra isso. É um fenômeno. Mas primeiro eu vou botar ele pra dar as pancadas que ele merece, as pancadas que eu sei que ele vai dar, e hoje tá aí, ó. Ficou cinco minutos sem cantar, quando falou valendo foi pra comida, e ficou, 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 esqueci de tirar a mistura, deixar só o pichezinho ali, ficou só na mistura, comendo, 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 comendo. Depois quando saiu dali, filho, mostro, mostro. Aí tava com 200 e... Deu 200 e quinta, tava com 215, faltava um minuto e pouquinho ainda, foi pra comida de novo. Ou seja, ele ia dar um... Mano, ia dar uma varetada de canto. Um dia ele vai dar. Não sei se vai ser comigo, não sei quanto tempo ele vai ficar comigo ainda. Pretendo ficar com ele bastante tempo, que eu me apaixonei pelo passarinho, pegando o tempo todo, tá, filho? E, ó, o coelheiro voando, e ele assim, Mano, coisa de maluco, só você ver no mesmo, e gravei. Gravei a marcação ao vivo, meio-dia lá no Instagram lá. Entendeu? Pra quem fala aí que marcação é mais cedo, que não sei o quê, meio-dia tava eu lá fazendo ao vivo, lá no Instagram lá. Pode olhar, filho. Tá lá o Vivão. Instagram João Jesus Colheiros Oficial. Tá lá no Instagram lá, vídeo dele, ele cantando. Mano, esquece. Só tenho que agradecer, papai do céu. O troféuzinho tá aí, a aguinha, né? Pra refrescar. E é isso. Obrigado a todos que acompanhou até o final. Obrigado a todos pelo like. Primeira puxada do Tô Doido na roda com João Jesus. 200 cantos. E nosso filhotão aí, 200 cantos também. Só tenho que agradecer, papai do céu. Tamo junto. É nóis.